E aí pessoal, bom! Hoje irei trazer para vocês mais um vídeo para o canal, dessa vez na verdade é o começo de uma série cara, deixa eu apertar o botão aqui, como vocês viram já na tela aí, que está passando aí, Super Bomberman 2 cara, esse é um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo, eu não tinha muitos jogos no Super Nintendo, a maioria eu alugava, mas os 3 jogos que eu tinha, na minha opinião são os melhores do Super Nintendo, não existem jogos melhores, Um deles era Super Bomberman 2, o outro era Donkey Kong Country que eu já trouxe para vocês e o outro era Super Mario World que todo mundo tinha, esse é o Super Bomberman 2, um jogo que eu sempre tive vontade de trazer, se não me engano pode ser que até que eu já tenha trago, só que agora decidi começar uma série, para quem não sabe o Super Bomberman 2 tem um modo campanha, que chama esse normal game aqui, e eu vou, para quem não jogou né, para quem conhece só aquele Bomberman que você joga com os amigos ou contra a máquina de só e simplesmente explodir o seu adversário, Aqui no Super Bomberman 2 tem um modo campanha, vocês vão conhecendo comigo ao longo do tempo tá, pode ver, esse aí são os mundos, e esse aí é o primeiro chefão do Super Bomberman 2 né, fase 1, 1, vocês vão ver como funciona, é bem simples, não tem nenhum segredo, eu estou jogando aqui no emulador que eu nunca joguei na minha vida, e estou jogando com uma configuração de controle que eu não sei se é a certa, é a certa, acho que sim, não sei, beleza, beleza né, morri, Bom, vou apresentar para vocês, temos ali em cima os pontos né, SC pontos, tem o tempo restante da fase, tem ali o número de vidas que eu tenho, Bomberman branco, e ali também tem o número de bombas que eu posso soltar a cada vez, se eu apertar o A não adianta, porque eu posso soltar uma bomba, e aquela outra, de novo, eu morri do mesmo jeito, cara, eu não sei mais jogar Bomberman 3, Beleza, e ali também tem, aquela carinha ali é a minha velocidade, quanto mais carinhas eu tenho, mais velocidade eu tenho, não, 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 mentira, 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 confundi com outra coisa, aquela carinha ali é a força da minha bomba, se eu não me engano, é a força da minha bomba, quanto mais carinhas eu tenho, mais forte é a minha bomba, eu devia ter tentado prender essa porra aí, agora ele virou, Vamos tentar aqui, se eu conseguir quebrar as caixas, eu posso tentar ganhar itens né, tem vários itens, a gente vai conhecendo ao longo da nossa série aí, essa aqui é a velocidade, isso é verdade, essa aqui, o carrinho ali, a velocidade, não mostra em lugar nenhum né, o quão rápido você está, simplesmente você vai sentindo que se está mais rápido ou não né, Eu posso soltar duas bombas, vamos lá então, essa primeira fase é bem fácil, é bom para você ficar pegando uns itens, eu sempre pegava os itens primeiro, depois eu começava a matar os bichos, estou lembrando agora que faz muito tempo que eu joguei isso aqui, cara, joguei no ano 2000 isso aqui, cara, quer dizer, não foi só no ano 2000, foi 2001, 2002, 2003, joguei muito, 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 eu era muito bom, cara, eu era muito bom nesse jogo, por isso, Esse modo campanha eu já zerei, eu era bom também em jogar com outros amigos, agora vocês viram, eu já não sou mais a mesma coisa né, não estou mais nos meus tempos áureos, vamos lá então, se explode, consegui matar o bicho ali, e além disso né, do tempo, das pontuações, ter que matar os bichos, eu tenho que ter esse negócio, nessa cor bege aí, eu tenho que explodir esse negócio para abrir a porta, você vai ver que, não preciso nem matar o bicho, se eu estourar isso aqui, vai abrir a porta eu acho, quer ver? Não, tem que matar o bicho, tem coisa que eu não lembro, tem coisa que eu não lembro, vamos lá, esse bicho já era aí, beleza, agora sim vai abrir a porta, acho, não, tem que, abriu, beleza, falei pronto, tem que estourar todas as caixas, eu falei, mudou o jogo, eu joguei um jogo, teve atualização, para quem não sabe, esse jogo aqui é de Super Nintendo, vamos lá então, estourar as bombas aqui, é, começa você ficar bem fraquinho, mas daqui a pouco eu fico forte, daqui a pouco eu fico forte, não tem para ninguém, Não sei nem porque eu fui lá para baixo, porque a bomba não passa essa escada, beleza, agora posso soltar 4 bombas, já vamos para a fase 1, 2 Beleza, estamos aí, fase 1, 2, se eu não me engano esse bicho não invade aqui não, eu já explodi ele também, ainda estourei essa bomba aí, eu já ativei 2, quando ele fica dessa cor amarela aqui, ele está ativo, né, tem que ativar todos esses, Na outra fase tinha só 1, esse aqui tem mais, nossa, está meio fraca a bomba aí, eu sempre começava aqui por cima, né, por que que eu não, não estou começando aqui por cima Beleza, beleza, agora a bomba ficou mais forte, rapaz, agora a bomba vai ficar mais forte, estourar esse aqui Ainda mais não está tão forte, tem aquele bichão ali, aquela estátua Eu conseguia matar os dois com a bomba só, se eu botar a bomba em cima desse negócio vermelho aqui, ela fica mais forte possível, vai matar os dois Matar os dois não, porque a estátua tem que levar 2 hits Ai carai, beleza, matou a estátua, deixa eu ativar aquele negócio ali, beleza, botar aqui também para ativar aquele negócio ali Mais uma vez Mano, esse jogo aqui é divino, cara, esse jogo aqui é divino, cara, é a maravilha da humanidade, cara, na moral, é uma das 7 maravilhas Tanto que eu joguei esse aqui na minha vida, velho, quantas vezes eu já zerei essa birosca aqui, tem que matar esse bicho aqui, né, tinha esquecido dele Caralho, viu, que raiva Ah, não dá para botar a bomba em cima do amarelo, não é verdade Mano, quer ver eu me matar, velho Quer ver eu me matar, velho Não Aí, matei o bicho, agora vamos lá então para a porta abrir E vamos para a fase 1, 3 Beleza, fase 1, 3, tem esse bicho aí que é filha da puta, velho Se eu não me engano, esse bicho aí, velho, ele tem tipo um imã nele mesmo, ele te su... ele... Não sei se é a bomba ou se é o... eu não lembro agora se é a bomba ou se é eu que ele su... é, é eu Beleza, tomou o hit, morreu Ah, tem o imã ali, mas esqueci da porra do imã Beleza Cada vez que eu dou um hit no imã, o imã vira de lado, né, pode ver, agora vocês perceberam claramente aí Beleza, agora eu vou estourar essa bomba aqui Tem um bicho preso ali em cima É, o esquema aqui é o seguinte Vou pegar essa coisa aqui Caralho, viu, mano Eu fico tenso, velho Ah, já era, já era, já era Nossa, viado, mano Sai Ai, ele ficou desviando, velho, que raiva Não Toma, toma um hit, toma Nossa, ele virou de novo, velho Que agonia, velho Vai, vai, toma um hit agora Ai, caralho, viu Eu tenho uma raiva disso De novo, tá, né Pior que eu não posso chegar muito perto dele Porque ele me atrai pra perto dele e eu posso morrer, né Aí, ó E a bomba tá fortinha, velho A bomba tá fortinha Caralho, o imã puxou a bomba Podia tentar encurralar ele ali, mas é muito perigoso Muito perigoso mesmo Ainda mais faz tempo que eu não jogo, velho Morreu, tá, né Ai, que raiva Aí, uma coisa bem importante Vocês podem ver que eu tô com zero vidas Se eu morrer agora É... As seis bombas que eu tenho disponíveis E a... E quatro de força Eu vou perder, né Vai zerar pra um, um de novo Não tem um game over completo Nesse modo carreira aqui Modo carreira Nesse modo campanha aqui do... Do Bomberman, né Tá que pariu, velho Aê, mano Matei na cagada agora Não tem um imã ali Então vou soltar uma bomba aqui Outra aqui Vamos ver se eu consigo algum item Não consegui Vamos estourar essa bomba aqui Beleza, vamos ver se vem algum item Nunca vem, né Nunca vem Bom, o esquema aqui é o seguinte agora Vai e fica aqui Não vamos... O bicho não vai se soltar, velho Não tem como, velho Não vai se soltar Aê, pronto Ai, caralho Estourar essa entrada aqui Essa é tipo uma chave, né Você tem que estourar a chave da porta Esse jogo aqui é uma maravilha Eu já falei isso hoje Quase eu faço uma cagada ali Porque a bomba de baixo Podia explodir Bater na de cima E me matar ali na direita Não tem nenhuma coisa aqui Vai, vai Já era, já era, já era, já era Pronto Já era pra você, menininho Acho que se eu explodir essa dinamite aqui Ativa as duas chaves Não, ativou uma só Beleza, peguei mais uma força Mas é bem que eu vou perder na próxima fase, né Do jeito que eu sou burro, cara Beleza, abriu a porta Vamos só... Aê, mano Só soltar essa caixa aqui Beleza Fase 1, 4 Beleza, já estamos na fase 1, 4 Tinha esquecido que ela começa assim já Desse jeito Nossa, que cagada, velho Mano, é pouca as vezes que eu conseguia fazer isso, hein, velho Era pouca as vezes Beleza, olha lá Nossa, foi muito cagada Ah, mãozinha Aí sim, mãozinha Consegui fazer isso aqui, ó Tocar a bomba pra longe Vocês estão ligados, né? Os itens que tem no... Tem alguns itens que são exclusivos aqui do modo campanha Mas a maioria dos itens que tem naquele modo combate, né Você consegue liberar aqui também Muito fácil essa fase Beleza, fase 1, 5 Pra você chegar no chefão Você tem que chegar na fase 1, 7 Que aí chega no chefão Beleza, estourei esse bicho aí Aquele bicho ali, ele é uma bomba Porque ele fez isso que vocês acabaram de ver, né Ele vira uma bomba de tempo em tempo Beleza, já era o imã O bicho imã Não é muito difícil matar aquela bomba, não Beleza, tem um item, essa maçãzinha aqui Ela dá ponto só, né Você viu, deu 1.600 pontos Ponto pra mim, não me interessava ponto Quando eu jogava Bomberman E não dá pra matar ele Quando ele tá nesse formato de bomba Só quando ele tá assim, andando assim Aí, beleza, morreu Faleceu, 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 faleceu Falta que eu vou ter que ativar o imã Dá pra ter ido sem ativar o imã Agora não Esse imã não é mais uma preocupação Vou você ter que usar 3 bombas aqui Pra passar essa parte Beleza, vamos lá então Deixa eu dar uma passada aqui Tem aquele bicho preso ali embaixo É filho da puta aquele bicho ali Naquele lugar Eu vou ativar tudo primeiro Depois Ah Eu não me lembro agora Se eu acertar a porta com uma bomba Todos os bichos voltam, velho Então eu tenho que Querendo ou não, eu tenho que matar aquele bicho ali primeiro, eu acho Jogando e relembrando, né Esse primeiro mundo aqui eu vou Além da nostalgia, né Eu vou acertar a porta Vai nascer todo mundo de novo, quer ver? É Puta que pariu, velho Tinha um jeito ali de Deixar a dinamite ativa, eu acho Que volta todo mundo quando acerta a porta A bomba acabou matando o imã Mas tem outro bicho, né Acho que tinha dois imãs Meu Deus Mata, mata, mata Ah, não, virou bomba, velho Saco Ah, dá pra ter trancado ele Vai, vai, vai Ah, não estoura a bomba aqui Vai virar bomba Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ah, caralho Tá difícil aqui, velho Ele tá Ah, não acertou por milímetros Ah, agora já era Ah, virou bomba de novo Ah, que raiva Tranquei Beleza Já era, já era, já era Não tem como você sair daí não Já era, faleceu Eu acho que tem mais um daquele imã, velho Tem mesmo É da puta Tchau Morreu, 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 morreu Morreu Vambora Ficou preso ali Agora tem que matar esse bicho aqui Vai, vai É na sorte É na sorte Acertou É na base da sorte Beleza Ah, tem mais uma chave pra abrir ainda Essa aqui no canto Assim não acerta a porta não Só se for direto Beleza Mais uma fase concluída Vamos pra fase 1, 6 Beleza Fase 1, 6 Vamos lá Então já tem um imã aqui Esse viadão Desmatei Vamos agora explodir tudo aqui Já bom Porque aqui já ativa duas chaves Tem imã aqui, certeza Não sei se aqui é do outro lado Mas um dos Ah, é do outro lado que tem o imã Ele vai vir pra cá É, desviou Agora ele vai Achei que ele ia subir de novo Ah, não Queria ter botado Seria ideal Se eu conseguir Ah, consegui Já era, morreu Tem outro ali também É dos dois lados que tinha Não sabia não Eu acho que esse do outro lado Ele vem lá de cima Vocês vão ver Deixa eu estourar esses baús aqui As músicas também Ficavam na cabeça A maioria dos jogos do Super Nintendo Tinha essas musiquinhas Que ficavam na cabeça Não sei por que Esse tipo de música Ficava na cabeça Beleza Consegui mais um de velocidade Tô bem rapidão agora Meu Deus, meu Deus, meu Deus Quase faço cagada Tomou um hit ali A estátua Vamos ver se ele consegue Tomar mais um hit Tomou Beleza Fechou pra estátua Umas chaves ali Pra ativar Aqui é perigoso Cara, aqui é perigoso Vamos ativar essa chave aqui Chamava de chave, né Chamava de quadradinha Já abriu, já Mas eu quero Não Eu quero ver se tem Itens interessantes Por aqui Pode ser que tenha Porque a próxima fase Já é o chefão, né É a fase 1-7 Beleza Não tinha nada Tem mais coisa aqui? Não, não tem É, abriu a porta Vamos pro chefão Esse primeiro chefão É o mais fácil do que os outros Mas ele tem duas formas Ele tem a forma É, se não me engano Ele tem duas formas, sim Fase 1-7 Chefão Aí está ele Aí está ele Cabeça de bomba Ele é filho da puta A música também é filho da puta Tem uns itens Ah, eu tô com a mãozinha, né É verdade Essa bomba dele Era muito da hora, velho Me matei Uh Pera que eu perdi tudo agora Vou ter que enfrentar o chefão Com 1-1, velho Esse código Eu não sei pra que servir Não lembro pra que servir Esse código aí embaixo Eu acho que era pra continuar Do lugar Depois que ligar Sei lá, mano Não lembro Beleza Vamos lá, então Agora fodeu Agora fodeu muito Porque agora Eu vou ter que correr Atrás de item, tá vendo A bomba do chefão É muito forte E ela tem que Uma espécie de imã Filha da puta É, eu tenho que Meu Deus Meu Deus É uma coisa de força Aqui Já é bom É, rapaz Quando você fica Quase 10 anos Sem jogar um jogo Não, cara Não adianta Você não vai pegar nunca As mães que você tinha Antigamente Porque eu matava Esse primeiro chefão Eu matava muito rápido Desmagou Ah, eu podia ter prendido Ele ali Aê, tomou um dano Acho que são 3 hits Que ele tem que tomar 3 ou 2 Não lembro Ah, ele tomou 2 Bagulho de vida aqui Peguei mais uma vidazinha Show de bola Mais um hit Ele morre Nossa, que bom Que a bomba explodiu antes Que bom Que a bomba explodiu antes Meu Deus É verdade A vidazinha Ela não adiciona Uma vida Deixa você tomar 2 hits Aê, trouxa Nossa, que bom Que bom que a porta tinha aberto Porque eu tomei uma bombada ali Nossa, que frase Eu tomei uma explodida Assim fica melhor, eu acho Vamos tentar pegar os itens aqui 2 bombas 3 de força Eu tô 3 de força Que o bagulho do action tá na frente No vídeo vocês vão conseguir ver Mas acho que eu tô com 3 de força Pelas minhas contas Aí, consegui mais um carrinho aqui Mais um patins, né Vamos lá então Pra segunda forma dele Eu acho que eu venci Azerei Eba Não Tem a segunda forma dele Que é Se não me engano Ele tem 2 luvas de É isso aí mesmo Isso aqui não é difícil de matar não Mas eu vou morrer com certeza Só porque eu falei isso Não Que burro que eu fui agora, né Quase eu me mato Ah, a bomba não tá forte Vou ter que fazer nessa fileira Isso é perigoso É bem perigoso Ah, ele não veio até aqui Bom, isso que ele vai fazer Porque se eu botar a bomba aqui Ele destrói a bomba É verdade Esquecido desse detalhe Beleza, tomou um dano Se não me engano é 3 também Que ele tem que tomar Aqui tá bom Aqui tá bom Toma dano Toma dano Toma dano Puta, a bomba demora pra caralho Pra explodir Explode Explode bomba Beleza Mais um, mais um, mais um Qual mão que ele vai ativar Ativou aquele Vai, 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 vai Bomba Vai, 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 vai Não, não são 3 São mais São 5 Tomou dano Não, são mais É, 4 Vamos ver se eu lembro Vamos ver Vem pra cá Acho que essa bomba aqui vai ser boa Bomba ali Explode Boa Não, já foi 5 É mais É 7 Nossa, quase eu tomo um dano ridículo aqui Tipo, dano besta Explode bomba Vai, vai, vai Ah, eles Comeu a bomba Qual mão que ele vai ativar Vai ativar aquela ali Então vamos botar a bomba aqui Boa 6 danos 6 hits, né Esse ele toma também 7 É, acho que o próximo ele morre O próximo ele morre Boa, explode Ah, que demora É bem facinho mesmo esse aqui Ele vai vir pra direita Não, foi pra esquerda Arrombado 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 Aqui Não tem como a mão dele pegar Acabou, né Não, mais um ainda Tem que dar 10 hits Esse foi oitavo, né Vamos ver Mais um, mais um É, 10 hits mesmo 10 hits Vem, 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 vem Toma o dano Esse dano vai ser perfeito Tomou Não, mais Caralho, é mais de 10 ele Nossa, não me lembrava que eram tantos, não Não me lembrava que eram tantos Não, não vai dar tempo Essa bomba vai explodir antes Vai explodir antes Ah, tomou o dano 11 Acabou Vencemos o primeiro chefão, rapaz E vencemos o primeiro mundo Eu não me lembro quantos mundos são Não me lembro agora Aí está ele ali, ó Chora Choram as rosas Sumiu Aê Ganhamos Só com duas bombas e três de força Conseguimos vencer esse primeiro chefão Que é bem facinho mesmo Aí está Vai destruir a primeira cápsula Pela lógica São cinco mundos aí Mas eu não me lembro se são cinco mundos Ou se tem o sexto Ou se tem mais Eu não me lembro, eu não me lembro agora Eu não me lembro, sinceramente Vamos para o segundo mundo, fase 2, 1 Mas Não iremos no dia de hoje Quero ver o feedback de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, comentem e avaliem Me sigam no Twitter Arroba Xamã Games E é isso aí Esse é Super Bomberman 2 Valeu Falou